E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista, porque na noite desta quinta-feira, às 8h30 da noite, um torneiro mecânico de 61 anos de idade foi roubado dentro de um banco na Avenida São Paulo. Este homem estava realizando uma operação no caixa eletrônico, quando percebeu que um indivíduo pardo, forte, com um moletom verde com capuz, entrou nas dependências do banco. Este homem imediatamente foi até o torneiro mecânico e anunciou o roubo. Ele estava com a mão por baixo da blusa, simulando estar armado. Ele levou da vítima aproximadamente R$ 1.300 em dinheiro, depois fugiu do banco. A polícia realizou buscas, mas não conseguiu localizar o autor do roubo. O caso foi registrado aqui no plantão policial de Araraquara.